O grupo terrorista terá enviado mensagens à família real que sugeriam um ataque à escola do menino de 4 anos. O filho mais velho de Kate Middleton e William, o príncipe George, está sobre a mira do Dice, segundo avança a imprensa britânica. O jornal Temirror adianta que a família real está a receber mensagens Telegram, um aplicativo de mensagens criptografadas que não permite localizar os utilizadores, com ameaças de morte a George. Nas mensagens, é sugerido um ataque ao infantário frequentado pelo príncipe, o Stacre Montessori's Show, em Londres. A escola já tomou medidas para cautelar a segurança de George e das restantes crianças. Recentemente, uma mulher foi detida ao tentar entrar no infantário. A intenção seria roubar a instituição, mas, segundo a mesma publicação, as verdadeiras razões ainda não são claras. As ameaças do Dice à Casa Real Britânica não são novas. Em 2015, o grupo terrorista ameaçou a rainha Isabel II. O príncipe George, de 4 anos, é o terceiro nome na linha de sucessão da rainha, depois do príncipe Carlos, seu avô e do príncipe William, seu pai. Transcrição e Legendas por QTR